Porque o Samba Recife, o acabamento, a luz, o palco, a estrutura, o pensamento. Hoje, o Samba Recife não deve, talvez, a nenhum festival internacional, porque ele pesquisa, ele vê referências internacionais e ele faz com que tudo que a gente tenha de qualidade, de som, de iluminação, você vê a quantidade de luz que tem aqui, a gente estava brincando, parecendo a Disney. Então, ele não economiza. Até postou no Instagram, né? A Disney do Samba, né? Não, ele não economiza em nada para dar uma experiência para o público consumidor desse segmento coisas que a gente só vê em festivais internacionais. Agora, isso é porque ele preza muito e eu tenho que dar o crédito a ele. A gente aqui é um complemento, muitas vezes eu me divido na minha atividade também, porque eu também tenho o viés político também, mas o cara que está no bastidor, que cuida, que é perfeccionista, que tem essa relação com os artistas, então eu queria fazer uma homenagem especial a esse irmão aqui, porque ele realmente cuida tudo com muito selo. Ele cria e eu toco. Ele é bom de ideia. Ele se executa lá e transforma a ideia na materialista. Aproveitando o que o Felipe está falando, eu queria fazer uma homenagem também à nossa equipe da Festa Cheia, assim, a dedicação dessas pessoas, né? Não só a Festa Cheia, mas toda... A gente tem, Leandro, 4 mil pessoas trabalhando nesse final de semana diretamente no Samba Recife, entre produção, seguranças, garções, bombeiros, enfim, produção só de artistas, são 50 artistas. Cada artista, coloque aí, sei lá, 15, 20 pessoas, são mil pessoas, entendeu? Então a quantidade de empregos gerados é gigante. Muitas vezes as pessoas falam, ah, porque é festa, tal, você vive de festa, você vive de farra, não é? A gente, é um mundo para construir isso aqui, vocês estão esses dias aqui vendo, é muito difícil, é um trabalho que na segunda-feira amanhã a gente já está pensando o Samba Recife do ano que vem, a gente estava ali agora conversando com o Serginho da Gold, já planejando o Samba Recife de 2025, entendeu? Então é um trabalho anual, é um trabalho exaustivo, mas é um trabalho, como o Felipe disse, nós somos pagodeiros, a gente ama o Samba, eu até brinco, eu digo, pô, eu ganho dinheiro com isso aqui, era para eu estar pagando para ver um show desse, né? Porque realmente você tem encontros aqui que são memoráveis, ontem foi lindo, hoje também está sendo maravilhoso, mas eu queria fazer esse agradecimento especial a todo mundo que trabalha na nossa equipe, em especial a Festa Cheia, que se dedicou demais aqui a esse festival. Bacana, você falou sobre essa questão de emprego, de como movimenta a economia local, vocês têm ideia, em números, quanto representa o Samba Recife em relação à criação de empregos, à movimentação financeira mesmo na economia aqui regional, porque a cidade fica mobilizada, a gente desceu aqui no aeroporto, e do aeroporto até o hotel é Samba Recife, que se fala aqui na cidade, não tem? Tem essa estimativa? Felipe pode falar bem sobre isso, que Felipe foi secretário de turismo aqui do estado de Pernambuco, e ele sabe o quanto um evento desse, né? A gente estava fazendo uma conta de quantas pessoas de fora estão aqui. A gente tem um dado, de São Paulo são cerca de 400 pessoas, Do Rio de Janeiro, mais de 300 pessoas, de Alagoas, a gente tem 1.600 pessoas, 1.700 da Paraíba, quase 1.000 do Rio Grande do Norte, de Sergipe, 600 do Piauí, ou seja, a gente tem cerca de 10.000 pessoas de fora de Pernambuco, fora do Recife. Isso tem um impacto em toda a rede hoteleira, nas pousadas. Quando vem um turista para cá, curtir o Samba Recife para passar o final de semana, ele fica na pousada, ele pega um Uber, ele pega um táxi, ele vai no restaurante, ele come uma tapioca lá no Alto da Serra e Olinda, ele compra um artesanato lá no centro do artesanato, no Marco Zero do Recife. Às vezes ele estica para a pôr de galinhas, fica mais alguns dias lá. Então, o gasto médio de um turista desse aqui é algo em torno de 500, 600 reais mínimo por dia. Então, ele deixa mais de 1.500 reais no final de semana, tirando o hotel. Ou seja, é um impacto milionário e a cadeia produtiva de empregos gerados impacta 52 segmentos da economia. Ou seja, é o Samba gerando oportunidade, gerando emprego, gerando renda, ajudando o Brasil a crescer. Ou seja, é a cultura, a força que a cultura tem. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link está na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição. E aí E aí E aí Então,